Vocês já pararam para pensar se existe pH negativo? Essa pergunta é motivada pela dúvida de um aluno lá no curso de Química Geral. Bom, primeiro de tudo, o que é o pH? O significado do nome pH é potencial hidrogênio-ônico. Talvez você tenha aprendido isso no ensino médio, se não aprendeu o significado do nome, diferença alguma faz. Na prática, pH significa o menos log da concentração de H3O+. Ou seja, eu tenho determinada concentração de H3O+, em solução, eu pego essa concentração, aplico o menos log decimal, eu vou ter um número, esse número eu chamo de pH. É útil trabalhar com pH, porque nesse caso eu penso na concentração de H3O+, como sendo uma concentração menor do que 1. Então, ao invés de ter um número decimal, 0,000, alguma coisa, eu trabalho com um número inteiro. Então, quando a gente pensa em pH, a gente pensa em uma escala de pH, e essa escala foi ensinada a vocês, por exemplo, que ela vai de 0 até 14. Considerando uma situação ideal, desprezando uma série de efeitos, nós teríamos de 0 até 6, ou um valor menor do que 7, como sendo um meio ácido, de 7 para frente, um meio básico, e exatamente o 7 nós teríamos um meio neutro. Bom, essa escala, então, vai de 0 a 14. Mas por que vai de 0 a 14? Primeiro, essa escala foi criada por esse químico dinamarquês chamado Soren Peter Laurit Sorensen. Esse nome me lembra, por exemplo, o nome de herói da Marvel. É Peter Parker, é Reed Richard. O Stan Lee certa vez falou que utilizou esse nome, esse trocadilho dos nomes, se é o que podemos dizer assim, porque era mais fácil dele se lembrar. Então, o Soren Sorensen, para mim, é nome de personagem da Marvel. Mas, enfim, esse ilustre senhor criou a tabela de pH, na verdade, a escala de pH, que nós utilizamos até hoje. Mas ele criou essa escala porque ela estava dentro do seu intervalo de trabalho. A janela de trabalho da escala de pH são para concentrações de H3O+, que variam de 1 mol por litro, e o menos log de 1 é 0, até 10 a menos 14 mol por litro, porque o menos log de 10 a menos 14 é 14. Simplesmente ele criou uma escala porque essa escala estava de acordo com a faixa de concentração de H3O+, que ele trabalhava. Então, a escala de pegar vai de 0 a 14 porque o intervalo de concentração vai de 1 até 10 a menos 14. Agora, vamos pegar, por exemplo, um ácido forte, como o HCl. Vamos supor que o HCl em água se ionize completamente. Essa é uma aproximação que nós utilizamos para ácido forte. Vamos aplicar aqui. Vamos supor, então, que todo HCl adicionado acaba sendo convertido em H3O+, e cloreto. E vamos supor também que a concentração analítica de HCl seja 2 mol por litro. Se ele é completamente ionizado, isso significa que a concentração de H3O+, é 2 mol por litro. Então, qual vai ser o pH nesse caso? Se o pH é o menos log da concentração de H3O+, nós temos aqui o menos log de 2 e o menos log de 2 é menos 0,30. Está aqui. Um pH negativo. Simplesmente, ele está fora da escala de pH, de 0 a 14, porque a concentração de H3O+, está fora da escala de trabalho. Nós não utilizamos muito pH negativo porque a gente consegue determinar a concentração direta de um ácido forte, partindo-se do pressuposto que ele se ioniza completamente. Nós nos preocupamos muito mais com o pH quando trabalhamos com equilíbrio de ácido em água. E os ácidos que entram em equilíbrio em água, que nós trabalhamos o conceito de equilíbrio, são os ácidos fracos. E os ácidos fracos, aí sim, nós teríamos uma escala de pH de 0 até 14. Um ácido fraco consideravelmente forte teria pH 1, pH 2. Mas mesmo assim, a concentração é 10 a menos 1, 10 a menos 2. Nós podemos até extrapolar. Nós podemos determinar a concentração de OH- nessas condições. Então, vamos utilizar para isso o Kw da água, que é a relação entre OH₃O+, e OH- presente na solução. A micócrita, nesse caso, é OH-. Então, quanto de OH- nós teríamos, por exemplo, quando adicionamos uma solução 2 mols por litro de HCl em água? Bom, basta trabalhar esses valores. OH- é igual a Kw dividido por H₃O+. Kw é 1 vezes 10 a menos 14, numa situação ideal. Dividido por 2, 5 vezes 10 a menos 15 mol por litro. Seria a concentração de OH- nessas condições. É uma concentração extremamente baixa. Tão baixa que não tem significado físico. Esse 10 a menos 15 é completamente desprezível. Então, por isso que a gente não considera, por exemplo, concentração de OH- quando nós adicionamos um ácido forte. Tem uma concentração? Ah, pode ser que tenha. Só que essa concentração não tem significado físico. Está fora do limite do significado físico. Daqui também a gente pode extrapolar algumas coisas. Se eu tenho essa concentração de OH-, eu posso determinar o POH. O POH, nesse caso, é 14,3. A escala de POH, que é muito pouco utilizada, também vai de 0 a 14. Eu estou aqui fora da escala, 14,3. Por quê? Porque a concentração de base também está fora da escala. Então, existe pH negativo? Existe. Trabalhamos com ele? Não. E por que nós não trabalhamos? Porque a escala de pH foi montada para concentrações de ácido de 1 mol por litro até o mínimo de 10 a menos 14 mol por litro. O POH seria análogo. Mas não tem problema nenhum pensar no pH negativo. Se o pH é o menos log da concentração de H3O+, qualquer concentração acima de 1 mol por litro vai dar um pH negativo. Já viu parado para pensar nisso? Se sim, deixe aqui nos comentários. Se não, deixe aqui nos comentários. Se acha que eu falei uma grande besteira, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no Universidade da Química, cliquem na notificação, ajudem a Universidade da Química a crescer. Nós já estamos em dezembro de 2017, eu acho que eu não vou chegar aos 30 mil inscritos até o final do ano, mas ajude a chegar ao máximo de inscritos possível. Conto com a ajuda de vocês e até a próxima.